Tá comendo! Tira! Mas já tocou, tá vendo? Perfeito! E aí, Hernani Perpeto, o novo campeão mundial do Chotô. Parabéns ao Hernani por decisão unânime. Calão Barreto, bela vitória do Hernani Perpeto. Muito obrigado por mais essa transmissão contigo. Um abraço, André. Um abraço aos meus de casa. Um abraço aos meus de casa. Muito obrigado pela sua participação. Foi pra conta mais um evento de MMA nacional. Até a próxima. Combate a emissora oficial do UFC no Brasil. Oh, Jucagão! Fiz na bolinha preta aí. Ficou! Achei o diante de Batman Bells... hoser су. Obrigado.